Galerinha, sejam bem-vindos a de novo a Família Pokémon! E eu quero ver todo mundo deixando like se vocês querem que volte família de funções Pokémon, beleza? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque se chegar a 4 mil likes, vai ter mais Famílias Pokémons de novo! Só depende de vocês, galerinha! Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, oi! Deixaram tanto like que eu vou deixar a sua mãe com muito poder! Como assim? Ah, isso é por causa do like da galera! É, olha o tamanho dos poderes dela! Então é isso, galera! Agora fica com o vídeo! Eu sou o único no caro com poderes psíquicos! Eu queria poder voar que nem vocês! Eu... Ensina agora! Você não pode voar! Eu posso! Não tô falando com você, é que sua mãe ficou com inveja e quer voar junto com a gente! Nossa, ele tá falando que você não tá falando comigo! Não, não, não! Calma, filho! Você é muito poderoso! Ainda mais que você vai ajudar a conquistar o mundo comigo, né? Não! Sabe por que não? Por que não? Porque agora eu sirvo esse Pokémon aqui! Mentira! 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 Olha pra ele! Mentira! Não, não, não! Ei! Vamos lá! Vamos começar a bãozou pra Bário! Ó, a gente tem que pegar essas nozes aqui, ó! Ó! Peguei! Agora a gente tem que colher um pouquinho de fumiguinha que tem aqui, ó! Pega, pega, pega! Você gostou dele, papai? Não! Por que não? Não, 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 não! Não, 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 não! Adeus! Nossa, olha só, tem mais nozes aqui, eu vou pegar. Nossa, vou correndo. Que foi, papai? Temos que priorizar suas amizades, né? Não! Ai, doeu. Ah, não, não. Que você está fazendo? Eu juro que eu não abri um buraco intermedio, não. Filho! Por que eu estou sendo traído? Não, 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 Alzi. Será que você vai trocar? Não, não, você não vai trocar. Eu não vou trocar. Fica só um pouquinho aqui, porque isso aqui pode ser perigoso só. Tá bom. Vem aqui, filho. Não, não vou, não. Vem aqui comigo. Que foi? Que você quer? A gente tem que ver melhor as suas amizades. Que história é essa? Fazer uma amizade com um pokémon que fica correndo nós. Ele é muito legal, você não acha ele correndo. Ele corre muito legal. Eu quero correr igual ele, mas eu corro com os braços para trás. Isso é bem melhor, você parece até, sabe, né? Eu parece o Naruto. Isso, isso mesmo que você parece. Eu queria parecer aquele pokémon. Você pareceu do Goten correndo o quê? Vem cá. Pera, você está me chamando de Goten. É, Dragon Ball. Toma, toma Shuriken. Toma Shuriken. Eu estou desenhando com a minha mente, não adianta. Vem. O que você quer? Vem pra cá. O que a gente quer fazer? Vem pra cá que a gente vai fazer uma amizade muito melhor. Certeza. Estou te levando para fazer amizade boa. Ah, com quem? Calma, ele já vai chegar, tá? Com quem? Pera. Fica parado. Fica parado olhando para lá. Estou parado olhando para lá. Isso, ele vai chegar, hein? Estou aguardando. Ainda estou aguardando. Meu filho, não pode ouvir, não pode ouvir. Ainda estou aguardando. Meu filho, não pode ouvir. Transformar. Ainda estou aguardando, papai. Espera mais um pouco. Ah, eu vou embora daqui. Não, 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 filho. Não, 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 por favor, não. Eu estou indo embora. Transforme. Que legal. O seu cabelo é muito maneiro. Oi, eu sou amigo do seu pai. Ele disse que é para ser amigo de você. Ah, você é amigo do meu pai? É, eu não sou o seu pai, tá? Transformado. Ah, você até parece um pouco o meu pai. Ah, eu pareço? Aham, a sua cara é igualzinha do meu pai. E por acaso ele também quer conquistar o mundo, porque, porque... Não, é, você, então. A nossa amizade é o seguinte. A gente começa aprendendo como conquistar o mundo. Depois a gente ensina como dominar todos os pokémons. E depois vamos jogar videogame. Só com uma condição. Qual? Se você me ensinar a fazer esses cortes maneiros de cabelo. É muito difícil, sabe? Principalmente isso daqui, ó. O cabelinho, o tigelinho dele. Não esquece que eu sou garoto propaganda. Sabe quando... Sabe aquelas pessoas assim, com o cabelo molhado assim pra cima, assim na água? Tipo isso, entendeu? Você só vai me ensinar a ter um cabelinho legal? Vou... Não, não, não. Você é meu pai! Não, não. Tá. Você tava me enganando com o cabelinho legal. Desculpa, filho, mas é... É que eu não achei nenhum homem, isso. Aham. Pera, tu vai ser amigo desse outro Farfetch'd aqui? Não, eu vou ser amigo de outro. Pera, deve ter um pokémon bom legal aqui. Algum pokémon maneiro. Algum pokémon muito louco. Um pokémon que seja digno da minha amizade. Ai, não tem nenhum pokémon. Teleportar. Preciso achar um amigo, papai. Eu preciso achar... Achei. Quem é? Tem outro amigo chegando aí. Eu vi que é você. Não sou eu. A voz até é igual. É verdade, né? Eu esqueci de mudar minha voz. Pera, deve ter um amigo maneiro aqui. Deve ter um pokémon super maneiro aqui. Cadê ele? Cadê os pokémons maneiros? Eu acho que eu removi todos. Achei um puto louco. Nossa, é ele. Não, 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 não. Não, não. Oi, psia, que beleza. Tô com dor de campo. Tô com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. Eu também tô. Eu te dou uma aspirina se você ficar longe do meu filho. Não, você fica pra trás. Não, não, não. Não, Mewtwo. Vou lá falar com meus amigos. Mewtwo, vem aqui. Oi. Você conhece a piada do Mewtwo? Qual que é? A que virou o Mewtree. Isso nem é piada, sabia? É você que tá rindo de mim? Pelo menos eu não pareço o Homer Simpson de boca aberta. Pelo menos eu não pareço o Frieza. Pelo menos eu não pareço o Homer Simpson com uma chuquinha em cima. Pelo menos eu não pareço o Frieza. Pelo menos eu não pareço um Cheetos de boca aberta. Pelo menos eu não pareço um interpretor de privada. Pera, eu pareço. Vai pra longe, vai. Você fez isso com o meu amigo. Pera, quem nasce é o amigo? Ele era meu brother. Falando nisso, cadê sua mãe? Ah, não sei. Mas meu amigo tá aqui. Dor de cabeça. Olha, você respeita eu e escuta tudo que eu vou falar. Não, vai pra longe. Ele é poderoso e tem poderes psíquicos também, papai. Como que ele tem tanto poder? É porque ele tá com dor de cabeça. Ah é? Então eu vou entrar na barreira. Eu juro que eu não tô ajudando ele. Pera, você tá ajudando ele? Tô. Você não pode ajudar. Você tem que usar todos os seus poderes. E aí? Deixa eu ver se eu sou diamante. Não, não, não. Não, não, não. É meu diamante. Deixa eu ver se eu sou diamante. Deixa eu ver se eu sou diamante. Não, 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 não. Nem eu olho pro reflexo dele. É meu, é meu. É meu, é meu. Ei, quer olhar meu diamante? Não, 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 não. É meu. Oh, meu tio, você não entende? Entendo. Quer comprar um óculos? Por que que eu compraria um óculos? Ia ficar maneiro. Mas tem aqueles óculos escuros da hora? Tem. Me vê. Eu não vou comprar. Mas eu já paguei pra você. Só não quer o óculos. Papai. É porque você estava olhando. Fiquei com vergonha. Eu também fiquei com vergonha de te mostrar meu irmãozinho. Pera. Estava aí o tempo todo? Ele me cabelou, papai. Meus parabéns. Você tá seguindo eu. Isso mesmo. Um pokémon que tem pokémons. Mas agora liberta seu irmãozinho. Não. Ele tem poderes também. Não é que tem poderes? Não. Eu ainda não tenho poder psico. Não tem? Não, eu só tenho poder psico. Se eu te der aquele diamante ali, você vai ficar de boa? Eu ou ele? Ele. Ele vai se libertar daí, né? Eu quero o diamante dele. E aí, me dá o seu diamante? Não, meu. Ele tá vazando. Eu tô vazando com o meu diamante. Vou subir a montanha. Subindo. Subir de novo. Ai, não, não. Eu quero subir de novo. É que eu tenho que carregar meu diamante, sabe? Ei, você pode me dar o seu diamante? Não pode ir te responder. Dá o diamante. Você me dá o diamante. Não vou soltar. Dá o diamante agora. Solta isso. Não, 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 não. Você não vai largar o diamante? Não. Pode ser o diamante junto com ele? Pode ser o diamante junto com ele? Não. Não, deixa o diamante com ele. Mas você não quer o diamante? Deixa o diamante com ele. Agora, deixa eu ver seu diamante. Vou deixar. Não. Não, não. Você não vai fazer. Salvei ele. Pera, você acha que você pedir pra ele vai deixar? Ele vai. Quer ver? Deixa eu ver seu diamante. Ah, só um pouquinho aqui, olha. Ihuuu. Você deixou. Não, 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 papai. Papai, não, não. Ele vai tentar com o diamante dele. Aí, eu vou esconder o diamante. Vem minha cara. Acho que eu tô me divertindo? Ai. Não, papai. Por que você tá fazendo isso? Nada, não. Você quer estragar o diamante dele? Ai, ai, ai. Protege o diamante, protege o diamante, protege o diamante. Sabe o que eu vou fazer com você? Vou te ter outra. Ai, 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 ai. Não, isso é muito poderoso. Ai, poderoso. Filho, e que é pra você aprender nunca a pegar o diamante do Sablames? Me desculpa, eu nunca mais... Não. Eu sou poderoso, eu sou o Mewtwo. Não sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Eu vou encontrar a Mewtree. Não vou deixar. Não, me solta. Ah, é? Sabe onde a gente vai? Eu vou achar a Mewtree. Nossa senhora! Isso é uma coisa. Eu vou falar tudo pra sua mãe. É, se você encontrar ela. Onde é que a gente tava mesmo? Não sei se vira! Volta aqui! Ah, vem aqui, meu tio. Hã? Quem que é? Quer comprar um óculos? Ah, não. Você não. Não é de novo não, né? Ah, meu tio. Ah, não. Aqui atrás. Ah, não. Pera, vocês não são... Quer comprar um óculos? Ei, meu tio. Oi. Quer comprar óculos? Tem dois, tô chamando já agora. Quem que é esse aqui? Fala. Quer comprar uma barba? Uma barba? E esse? Ei. Ei, você. Quer comprar luva? Ah, não. Eu vou embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.